é mas nunca que eu vou cair a descer com certeza vai ser suporte pela 20ª vez seguida ai pelo amor de Deus gente que novidade e acha mesmo que eu vou deixar nesse Mirela open a gente vamos fazer uma coisa mais diferenciada uma coisa mais vega suporte é que sabendo que se a situação fosse outra eu não terei a piedade de você tá vendo a gente se ele não fosse suporte ele seria a piedade ou é o contrário e esse é o tipo de player que eu mais amo no meu time quando tiver todo mundo está lá dentro da minha prisão eu não quero ouvir choro de garen e veremos tá bom esse nome é que me preocupa o sofrimento o espera sua alma irá servir a mim amei estanei o buff gostaram seus entes queridos estão o é gente não era bot lane que afidar ele morreu o exato 59 segundos de jogo eu sinto muito e até o morte teme minha presença a gente vai se dar aparentemente não fique aí parado em seu coração a gente apaga fingir que essa partida nunca existiu a gente não sabe jogar a gente pode dizer não será que eu deveria me tornar uma descer isso aí a gente ele concorda que sou eu sou eu sinto a gente me salvou rogues eu acho que vamos aí ela não matou gente eu ainda vou morrer nervosa gente estivando E aí E aí E aí Jesus gente porque tanto dano quatro minutos de parte eu estou depressivo é um caminho mais curto mas mas não tem nada a ver com o meu tamanho neste momento seus entes queridos estão sofrendo gente cadê o útil dessa miss fortune e a magia está me chamando a gente ela aprendeu a outra me perguntar assim hoje nossa como você se aguentar perder tanto eu não aguento gente essa é a verdade e morreu tadinho e não tem nada pior que você sem nem suporte e não tem nada pior que você tem nada a ver com a gente o que você tem nada a ver com a gente a gente se gare em agora mas o meu desse o que eu não sei mas o meu desse é sério mas o meu desse e aí 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 e a gente olha pulando em três que bonitinho é um caminho mais curto mas não tem nada a ver com o meu tamanho e eu tô chegando a gente precisa aparecer um cheiro de morte a gente E aí 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 e eu tenho a determinação e a gente eu dei o skill na mão dele fiquem juntos ai mas eu vou morrer agora gente que que é isso maníaco é o caminho mais curto mas não tem nada a ver com o meu tamanho eu não acredito que eu fiquei no meio da Ruth dela inclusive olha gente tem que na turma olha a minha honra me abandonou há muito tempo não foi só honra não né não foi só honra que te abandonou não olha isso cadê aqui a gente chega nervosa a nossa gente mas eu não sei se ela consegue fazer isso não eu vou engolir sua alma mas ele jurou né olha só quanta gente veio morrer aqui não sei se ela não tem nada a ver com o meu tamanho eu não sei se ela não tem nada e eu sinto cheiro de morro gente que o pano sempre vai para cima das paredes não quer nem saber gente olha isso parece um pesadelo eu não sei se ela não tem nada a ver com a determinação eu vou engolir sua alma o que você quer que eu não sei se eu não sei se ela não tem nada a ver com a pessoa que a pessoa que algo que a pessoa que a pessoa que tem, não construí que não tem nada a ver com a pessoa que ela também é o avião que a gente vai morrer neste momento seus entes queridos estão sofrendo a base bem veganinho depois de ter almoçado um barão inteiro parece em isso daí é no mínimo preconceito ninguém aqui vai morrer hoje a magia está me chamando a gente tá muito alto vocês estão falando muito alto ai Jesus Cristo ai gente isso daí é inveja nossa ai que ódio ah não gente ai gente totalmente arruinada ai gente morreu o time inteiro nossa mas foi muito GG foi muito GG deles nossa ai gente é tudo culpa do meu ADC até a morte teme minha presença ai não né é um caminho mais curto mas não tem nada a ver com o meu tamanho é um prazer vega a gente veio um de dano nele eu vou engolir sua alma gente na onde que eu segura isso daqui gente oi gente oi gente eu não ganhei nada e ele ganhou uma vou desinstalar isso daqui agora gente oi 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 gente o